Queridos amigos e irmãos, estamos refletindo sobre a exortação apostólica do Papo Francisco, a alegria do Evangelho. A escuta do Espírito, que nos ajuda a reconhecer os sinais dos tempos, celebrou-se de 7 a 28 de outubro do ano passado a 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Lá foi recordado que a Nova Evangelização interpela a todos, realizando-se fundamentalmente em três âmbitos. Em primeiro lugar, mencionamos o âmbito da pastoral ordinária, animada pelo fogo do Espírito, a fim de incendiar os corações dos fiéis que frequentam regularmente a comunidade, reunindo-se no dia do Senhor para se alimentar da sua palavra e do pão de vida eterna. Estes devem ser incluídos, também neste âmbito, os fiéis que conservam uma fé católica intensa e sincera, exprimindo-a de diversos modos, embora não participem frequentemente no culto. Esta pastoral está orientada para o crescimento dos crentes, a fim de que correspondam cada vez maior e com toda a sua vida ao amor de Deus. Em segundo lugar, lembramos o âmbito das pessoas batizadas, que, porém, não vivem as exigências do batismo, não sentem uma pertença cordial à Igreja e já não experimentam a consolação da fé. Mãe sempre solicita à Igreja esforça-se para que elas vivam uma conversão que lhes restitua a alegria da fé e o desejo de se comprometerem com o Evangelho. Por fim, frisamos que a evangelização está essencialmente relacionada com a proclamação do Evangelho àqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. Muitos deles buscam secretamente a Deus, movidos pela nostalgia do seu rosto, mesmo em países de antiga tradição cristã. Todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o dever de o anunciar, sem excluir ninguém, e não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, oferece um banquete apetível. A Igreja, como dizia já o Papa Bento XVI, não cresce por proselitismo, mas por atração. Já o saudoso João Paulo II convidou-nos a reconhecer que não se pode perder atenção para o anúncio a aqueles que estão longe de Cristo, porque esta é a tarefa primária da Igreja. A atividade missionária, ainda hoje, representa o máximo desafio para a Igreja, e a causa missionária deve ser a primeira de todas as causas. O que aconteceria se tomássemos realmente a sério estas palavras? Simplesmente reconheceríamos que a ação missionária é o paradigma de toda a obra da Igreja. Nesta linha, os bispos da América Latina afirmaram que não podemos ficar tranquilos em espera passiva em nossos templos, sendo necessário passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Esta tarefa continua a ser a fonte das maiores alegrias para a Igreja. A proposta da exortação apostólica a Alegria do Evangelho é apresentada pelo Papa como síntese também do trabalho feito com os padres sinodais no ano passado. O Papa recolheu a riqueza dos trabalhos do sínodo, consultou também várias pessoas, e com esta exortação pretende exprimir as preocupações que o movem neste momento concreto da obra evangelizadora da Igreja. Os temas relacionados com a evangelização no mundo atual, nela desenvolvidos, são inumeráveis. Mas o Papa renunciou a tratar detalhadamente esta multiplicidade de questões que depois serão objeto de estudo cuidadoso. O Papa pensa que não se deve esperar do magistério papal uma palavra definitiva ou completa sobre todas as questões que dizem respeito à Igreja e ao mundo. Ele afirma que não convém que o Papa substitua os episcopados locais no discernimento de todas as problemáticas que sobressaem nos seus territórios. Neste sentido, ele sente a necessidade de realizar uma saudável descentralização. na exortação, o Papa Francisco propõe algumas diretrizes que possam encorajar e orientar em toda a Igreja uma nova etapa evangelizadora cheia de ardor e de dinamismo. Neste quadro, e com base na doutrina da constituição dogmática Lumen Gentium, ele decidiu, entre outros temas, e se deter amplamente sobre estas questões. Primeiro, a reforma da Igreja. Uma Igreja em saída missionária. Segundo, as tentações próprias dos agentes de pastorais que nós temos que vencer. Terceiro, a Igreja vista como a totalidade do povo de Deus que evangeliza. A quarta, a questão da homilia e a preparação da homilia. A quinta, a inclusão social dos pobres. Em seguida, trata da paz e do diálogo social e, enfim, as motivações espirituais para o compromisso missionário. No primeiro capítulo desta exortação apostólica, o Papa trata da transformação missionária da Igreja. A evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus. E depois, fazei discípulos todos os povos batizandos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. nestes versículos, aparece o momento em que o ressuscitado envia os céus a pregar o Evangelho em todos os tempos e lugares para que a fé nele se estenda a todos os cantos da terra. Como já o Papa falou, agora repete e afirma, ele quer uma igreja em saída. Na palavra de Deus aparece constantemente este dinamismo de saída que Deus quer provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo a uma nova terra. Moisés ouviu a chamada de Deus, vai, eu te envio e fez sair o povo para a terra prometida. A Jeremias disse, irás aonde eu te enviar. Naquele id de Jesus estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da igreja e hoje todos somos chamados a esta nova saída missionária. cada cristão e cada comunidade deve discernir diz o Papa qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. A alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. Experimentam os 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria. O próprio Jesus vive esta alegria e exulta de alegria no Espírito Santo e louva o Pai porque sua revelação chega aos pobres, aos pequeninos. os que ficam cheios de admiração vibram com Jesus, os primeiros que se convertem no Pentecostes. Ao ouvir cada um na sua própria língua a pregação dos apóstolos se alegra. Esta alegria é um sinal de que o Evangelho foi anunciado e está frutificando. Mas contém sempre a dinâmica da saída do êxodo e do dom de sair de si mesmo de caminhar e de semear sempre de novo sempre mais além. O Senhor diz vamos para outra parte para as aldeias vizinhas a fim de pregar aí pois foi para isso que eu vi. Que nós saibamos acolher este convite do Papa Francisco na exortação alegria do Evangelho sair de nós mesmos levar esta boa notícia a todos os irmãos e Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.